Música Tu é santo, é o criador, nosso salvador Meu Redentor, Deus Santo Ele é a luz, Ele nos conduz Ele é a paz, o caminho Música O seu nome é Jesus Música O seu nome é Jesus Se quiser viver, venha para a luz Ele é o amor, que nos guarda Santo como a ti, jamais haverá Deus Santo, santo és Deus da glória Música 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 O seu nome é Jesus Música 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 Ele é a luz, Ele é Santo Eu dou glória a Deus, com muito amor Glória ao Pai, ao Deus Santo Música Música O seu nome é Jesus Música Ele é o Salvador Música Música O seu nome é Jesus Música Música Tu és Santo Música Música Ele é a luz, o Deus Santo Música Música Deus da vida eterna O teu criador O teu Senhor Rei dos Santos Música Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Música O seu nome é Jesus Música O seu nome é Jesus Música Música Ele é teu salvador É o Santo Que sua vida é por mim Se entregou pra morrer por nós Seu nome é Jesus O Deus Santo Ele 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 é o Salvador O Deus Santo Ele é o Criador O Deus Santo Ele é o Deus Poderoso Ele é o Senhor O Deus Santo Glória a Deus Aleluia